É, meus amigos, nessas diversas entrevistas que o nosso querido Bumbum tem feito aí, né, com a galera lá na Summit Game Fest, que teve a oportunidade de testar o Mortal Kombat 1, ele tem soltado várias informações acerca do projeto, personagens, chamelefights e tudo mais, que a gente tá trazendo aqui aos poucos pra vocês no canal, à medida que eu vou conseguindo me atualizar, e eu tenho pegado poder escutar, assistir várias entrevistas da galera lá de fora também, que estão liberando aí aos poucos, e finalmente, cara, em uma dessas entrevistas, o Ed Bumbum explicou a questão da demora aí pra poder anunciar o Mortal Kombat 1, pra esse jogo chegar, o que que aconteceu, e ele também já deu pistas do próximo jogo, que vai vir até mais ou menos uma janela de quando a gente pode esperar aí esse próximo projeto. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado, né, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder participar principalmente do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tá discutindo bastante lá sobre Mortal Kombat 1, levantando ideias, teorias, pensamentos e tudo mais, assim como outros jogos também, e é sempre muito legal trocar uma ideia com a galera por lá, saca? Então, vamos lá meus amigos, sem mais delongas, eu vou deixar tocando aqui o trailer do Mortal Kombat, né, de gameplay, que foi revelado essa semana pra gente, enquanto nós vamos conversando, tá? Em uma dessas entrevistas que o Ed Boon cedeu lá na Summer Game Fest, pra galera que pode testar o jogo, ele conversou com um rapaz que tem um podcast chamado The Jeff Gertzman, e eles tiveram um papo ali, basicamente de 15 minutos, discutiram várias coisas e tudo mais, que inclusive vou trazer em outros vídeos pra vocês, que ele trouxe algumas informações bem interessantes, e uma delas foi relacionada aí a essa demora, do porquê que demoraram 4 anos pra poder trazer um novo Mortal Kombat, lá atrás em 2022, acho que em dezembro, ele tinha feito uma publicação, conversado com algum site, se eu bem me lembro, falando que quando o jogo fosse anunciado, nós iríamos entender por que houve essa quebra de padrão, né, visto que a Netherrealm estava lançando jogos pra gente aí, de 2 em 2 anos, 2 anos e meio, por aí, né? E aí nessa conversa deles lá, minha gente, ele explicou que o principal motivo deles terem demorado tanto, foi justamente a troca da engine, porque vocês se lembram, né, que o Mortal Kombat 11, utilizava a Unreal Engine 3 modificada, que eles já haviam trabalhando com ela há bastante tempo, inclusive, nos seus outros jogos e tal, até o Mortal Kombat 11, E aí, em conversa, o Ed Boon falou que lá em 2019, cara, quando eles estavam pra lançar o Mortal Kombat 11, eles já tinham definido que eles iriam trocar de engine, entendeu? E como nós já tivemos a confirmação aí, inclusive lá na live do Warner Play, com o Arthur, o Ariel e tudo mais, e eles perguntaram lá, acho que pro produtor, né, acho que foi o Thiago Gomes que mencionou, que eles realmente trocaram pra Unreal Engine 4, como a gente pôde ver nos trailers aí também, os gráficos, eles estão com uma nova cara e tudo mais, E aí o Ed Boon vai mais a fundo, cara, porque a ideia inicial, vejam só, era sim fazer o Injustice 3, já estavam nos planos aí, tudo encaminhado, eles já estavam começando a estudar essa nova engine, né, porque é uma ferramenta totalmente nova, com novos assets, coisas atualizadas que eles precisariam ali aprender, como mexer e tudo mais, só que aí, meus amigos, também aconteceu a bendita da doencinha ali, que acabou colocando todo mundo pra poder trabalhar de casa, e isso acabou atrasando bastante esse processo, né, de troca de engine também, porque a galera trabalhando de casa, tendo que fazer reuniões e tudo mais, até eles se habituarem com esse modelo de trabalho, acabaria levando um pouco mais de tempo. E aí, o ponto principal que ele mencionou nessa entrevista aqui foi, caras, a gente conversando aqui internamente no estúdio e tudo, sabíamos que iria demorar um pouco mais pra poder lançar o próximo jogo, devido a essa troca de engine, porque, na 3, eles já estavam acostumados com a utilização desse motor, assets e tudo mais, visto que eles estavam trabalhando com ele há bastante tempo. Esse, como tinha bastante coisa nova, eles pensaram, ó, por conta até mesmo da doencinha que rolou aí e tudo mais, vai demorar mais tempo do que nós prevíamos pra poder trazer um novo jogo pra galera, e aí, dentro dessas discussões que eles tiveram lá internamente, eles chegaram à conclusão de que eles não poderiam, cara, deixar um gap aí, né, um espaço de 7 anos de um jogo de Mortal Kombat para outro. Porque se eles demoraram 4 anos pra poder anunciar o Mortal Kombat 1, que vai chegar agora em setembro pra gente, imagina só se eles tivessem demorado tanto tempo assim e anunciassem o Injustice 3, e aí nós ficaremos esperando basicamente 2, 3 anos aí para um novo Mortal Kombat. É muito tempo, né, querendo ou não, visto que o Mortal Kombat é o carro-chefe da Netherrealm. Tem muita gente que gosta de Injustice e tudo mais, mas não tem como, cara. Mortal Kombat vende mais, tem um apelo maior com o público em termos de jogo de luta e tudo. Então, eles acabaram por tomar essa decisão de trazer o Mortal Kombat agora, devido a essa troca de engine e devido ao tempo que iria demorar pra eles entregarem esse novo jogo pra gente. A doencinha aí, né, acabou atrasando todo esse processo, eles tiveram que aprender bastante sobre essa nova engine e tudo mais. É bem provável que eles ainda estejam aprendendo bastante sobre ela e fazendo as modificações que fizeram na Unreal Engine 3. E aí, cara, uma coisa interessante que ele pontua nessa entrevista com relação a esse tempo aí é, em 2019 ali eles decidiram fazer essa troca de engine e ele fala que eles optaram por fazer um novo Mortal Kombat pra não demorar demais pra poder lançar um novo desde o Mortal Kombat 11. Se somarmos aí 2019 com sete anos e tudo mais, a gente chega ali em 2026, basicamente. Será então que já em 2026 nós teremos aí o anúncio já de um novo Injustice? Porque tem um outro ponto nessa entrevista também, ou quando eles estão conversando, que ele diz lá sobre eles terem decidido fazer um MK agora e depois meio que voltar pro Injustice. Então, ele meio que confirma, não confirma ali, que o próximo jogo vai ser sim um Injustice. Mas aí uma outra coisa me vem à mente aqui, porque o nosso querido Bumbum disse que esse Mortal Kombat agora ele teria um tempo de suporte maior até mesmo do que foi o Mortal Kombat 11. Ele deu esse tempo de sete anos pra gente, mas não quer dizer que o novo Injustice vai ser anunciado de fato em 2026. Pode ser que demore talvez um ano a mais aí pra isso acontecer, entendeu? E aí eles realmente entreguem esse tempo de suporte maior do que foi o Mortal Kombat 11 ali. Mas, finalmente, nós tivemos aí, né, galera, uma explicação do porquê que eles demoraram bastante tempo, que eu tenho certeza que é uma pergunta que muitos estavam fazendo aí, né, devido a essa quebra de padrão e tudo mais. Então, tá aí a resposta. Foi justamente por conta da troca da engine, que eles estão utilizando agora a 4 no Mortal Kombat 1. E agora eu quero muito saber aí de vocês, meus amigos, o que vocês acharam dessas informações aqui, dessas decisões que eles tomaram e tudo mais. Vocês ficaram felizes aí deles trazerem inicialmente um Mortal Kombat ao invés do Injustice 3? E como seria aí o sentimento pra vocês se passassem 4 anos e eles anunciassem um novo Injustice ao invés do MK e demorasse bastante pra esse novo jogo vir? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho